Bem-vindos a mais um vídeo, gostou mais para vocês jogando Manicaz e também Mobili, valeu aí pra falar agora que eu vou aí, galera. Então galera, deixe seu comentário se você gostou do vídeo do canal, agora eu vou jogar. Vou dar aqui o controle. Olá, muito obrigado aí Mobili, valeu. Aqui o jornal, sendo sobrevivência, galera, isso, sobrevivência. Manicaz do Station 3, 21, vai deixando seu gostei e se inscrevendo no canal. Mobili, tu falou aí que era pra passar no teu canal, já passei, deixei meu like e se inscreva no teu canal. Não, não pode até ver, tinha pouca vigilância, mas agora ficou mais, acho que esse aqui apertando, tirando, apertando, tirando, aí ficou com mais visualização. Eu tava fazendo o pezinho aqui, cabelo, tá bem aqui, tá muito bem. Tô conseguindo. Tchau, tchau, tchau. Valeu aí, muito obrigada, meu Mobili. Valeu aí, viu? Vou abaixar um pouquinho aqui, meu colega. Galera, daqui a pouco voltando, só esperar aqui que eu já voltando já. Voltando, galera. E aí E aí Um, deixa eu fazer aqui, Masha. Então, vamos lá. Vamos lá, aplicando aqui, vai dar um pouco de preta, preta. Agora tem um cabelo, é brilhante. Vamos lá, aplicando aqui, vai dar um pouco de preta. Vamos lá. 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 Vamos lá.